O problema não é a saudade só bater Pois quem bate se esquece Quem apanha todo dia sou eu Me diz como é que é pra você Dizer um dia te amo e no outro dia Simplesmente se esconder Por certo que ninguém é de ninguém Nós decidimos juntos, fizemos planos juntos Decidimos estar Você não pode decidir por mim Partiu e nem se despediu Disse ser pra mim o melhor Que eu ia ficar melhor Não quis mais nem me ouvir Só restou saudade E só restou um pouco de mim Só hoje entendo a verdade Pessoas passam em nossa vida por um tempo pra depois sumir E só restou saudade E só restou um pouco de mim Só hoje entendo a verdade Pessoas passam em nossa vida por um tempo pra depois sumir E só restou saudade E só restou um pouco de mim Só hoje entendo a verdade Só hoje entendo a verdade Pessoas passam em nossa vida por um tempo pra depois sumir Pessoas passam em nossa vida por um tempo pra depois sumir